E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha Canal Brega, exclusivo Escreva-se MC Matheus e o Japinha, moleque Tá gostosinho, né, mãezinha? Nua transa louca, fora do normal Eu e a bichinha, pique internacional Que bagulho doido, braba do caralho O tesão da nega era me chamar de pai Então chama, filha, mas chama gostosinho Só tapa no cachorro, com papai não tem carinho Chama, filha, chama na malicinha Tu me chama de pai, eu te chamo de mãezinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha Canal brega, exclusivo Escreva-se Na batida do Jason Nua transa louca, fora do normal Eu e a bichinha, pique internacional Que bagulho doido, braba do caralho O tesão da nega era me chamar de pai Então chama, filha, mas chama gostosinho Só tapa no cachorro, com papai não tem carinho Chama, filha, chama na malicinha Tu me chama de pai, eu te chamo de mãezinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aê, mãezinha, e aê, mãezinha Tava tão gostoso que eu tirei a camisinha E aí, japonês, qual que é, carai? Manda um papo, ô, Matheusinho Posso mandar na real? Essa já foi, fio